Bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Meu nome é Sandra Di, sou advogada. Eu estou toda semana aqui, terça e quinta, trazendo casos solucionados, casos sem solução e desaparecimentos misteriosos. Não somente casos americanos, mas casos do mundo inteiro. Mas antes do vídeo de hoje, eu gostaria de divulgar para vocês um livro maravilhoso. O livro do Daniel, do canal Paralelo Metafórico. É uma crônica completa sobre Jack ou Estripador. Gente, o livro é fascinante. É o resultado de dois anos de pesquisa que ele fez sobre o famoso serial killer em inglês. Eu comprei o livro, eu li, amei e eu recomendo. Eu já tinha ouvido e lido coisas sobre Jack ou Estripador, mas nada se compara ao trabalho maravilhoso que o Daniel fez neste livro. Eu vou deixar aqui na descrição o link para o e-book. Está em promoção no site do Amazon. Vale a pena conferir. Você vai amar. A história de hoje é uma história envolta em muito mistério sobre Rebeca Maui Zahal. Ela nasceu em 15 de março de 1979, conhecida como Rebeca Nalepa. A Rebeca tinha 32 anos quando a tragédia aconteceu em 2011. Ela nasceu no país da Birmânia, que mudou o nome em 1979 e passou a chamar-se Mianmar, que é um país asiático bem próximo da Índia. Ela tinha cinco irmãos. A família da Rebeca fugiu de Mianmar para a Alemanha e lá ela viveu por 10 anos com a família. Ela se formou em uma faculdade na Áustria. Sua família mudou-se para os Estados Unidos. Então, a Rebeca acabou vindo para o Arizona. Em 2008, a Rebeca trabalhou em Scottsdale, no Arizona, como técnica em um consultório de oftalmologia. E por meio de seu trabalho, ela conheceu o milionário Jonah Shaknai. Ele é o fundador de uma grande empresa farmacêutica nos Estados Unidos. Ele era 22 anos mais velho que a Rebeca. Ele teve dois divórcios, três filhos, tinha dois adolescentes do seu primeiro casamento e ele tinha um filho chamado Max, com a sua segunda esposa. A Rebeca estava divorciando-se e ela não tinha filhos. Ela começou a namorar com o Jonah e foi morar com ele e com o Max. Encoronado, na Califórnia, na mansão Spreckles. A casa era enorme. Tinha 10 quartos, 11 banheiros, incluindo uma casa para hóspedes e funcionários. Em 11 de julho de 2011, o Jonah foi à academia e o Max ficou com a Rebeca e com a irmã mais nova da Rebeca, China, que tinha 13 anos na época dos fatos. Ela estava visitando a Rebeca. A China estava no banheiro e ela e a Rebeca ouviram um som alto, como um estrondo. E elas encontraram o Max caído no chão do primeiro andar. O Max caiu da grade do andar de cima, quando ele estava brincando com a sua escura. E ao cair, ele segurou-se no lustre do andar de baixo. Ele sofreu ferimentos na coluna vertebral, ele entrou em coma, ficou um suporte de vida. A Rebeca estava arrasada, ela tratava o Max como se fosse seu filho. A irmã da Rebeca voltou para a casa dos pais em 12 de julho, e então ficou na casa somente a Rebeca e o Adam. Adam é o irmão do Jonah. O Jonah estava no hospital há dias com a ex-mulher por causa do filho Max. E eis que em 13 de julho de 2011, dois dias depois que Max Chaknai, de seis anos, caiu da escada da mansão e a criança estava em estado crítico em um hospital, uma segunda tragédia ocorreu. A Rebeca, ela foi encontrada enforcada e declarada sem vida pelas pessoas que prestaram os primeiros socorros. Adam estava hospedado na casa de hóspedes que tem na propriedade. E ele disse que acordou por volta das 6h30 da manhã para tomar café. Ele tinha que sair da casa de hóspedes para tomar café na casa principal e ele viu a Rebeca pendurada por uma longa, é uma corda vermelha na varanda de um quarto de hóspedes do segundo andar. E segundo ele, a Rebeca tirou a própria vida. O Adam afirmou que ao descobrir o corpo da Rebeca pendurado na varanda do quarto, ele correu para pegar uma faca de cozinha e arrastou uma mesa próxima ao corpo da Rebeca. Subindo na mesa, ele cortou a corda que suspendiu o corpo da Rebeca e abaixou o corpo dela no chão. Mas eu não creio que ela tirou a própria vida. E muita gente associou o ocorrido com a criança. Talvez ela se sentisse culpada, que não cuidou dele direito, que talvez ela tivesse recebido um telefonema do namorado dela, dizendo que a criança não ia sobreviver. Então, ela foi lá e tirou a própria vida. A maneira como ela foi encontrada sem vida foi bizarra. Ela estava pendurada pelo pescoço, ela tinha um laço nos pulsos amarrados nas costas, os pés amarrados. Ela tinha uma mordaça improvisada de uma camiseta azul de manga comprida enfiada na boca, enrolada em volta da cabeça. E ela estava completamente nua. Adam chamou a polícia, mas quando chegaram lá, o Adam já tinha tirado a Rebeca da posição do enforcamento e a colocou na grama, mas na porta de dentro do quarto de hóspedes havia uma mensagem enigmática dizendo ela o salvou, você pode salvá-la? A corda que a Rebeca estava pendurada, estava amarrada no rodapé da cama e também haviam duas facas no chão. Os investigadores viram umas luvas de jardineiro que foram encontradas em uma mesa de centro no andar de baixo. Três dias após a Rebeca ter falecido, o Max sucumbiu aos ferimentos e não resistiu. O departamento da polícia de Coronado conduziu uma investigação extensa. Segundo eles, não houveram evidências de que um crime foi cometido. A polícia disse que ela tirou a própria vida. O escritório do examinador médico do Condado de San Diego realizou uma autópsia e declarou a mesma coisa, que ela tirou a própria vida. Então a investigação foi encerrada. Alguém acessou o computador da Rebeca às três da manhã. Isso ficou comprovado. E estava digitado. Eu sou muito covarde para enfrentar a verdade, que estou me contentando com a esperança de alguns anos, que pode nunca vir. Estou fingindo que ficarei contente, mesmo sem ter um filho. É minha própria culpa. Eu me permiti ser completamente isolada. Minha vida não existe. Isso nunca se tornará realidade. Nenhuma quantia de dinheiro vale o que estou passando. Pessoas que conheciam a Rebeca disseram que o Jonah não queria mais ter filhos, mas a Rebeca sonhava em ter filhos com ele. Então entenderam que o que ela escreveu foi um desabafo. A família dela não acredita que ela tirou a própria vida, nem eu. A família da Rebeca exumou seu corpo, né? Eles contrataram o serviço do patologista forense Cyril Wetch, que é um patologista de alto renome aqui nos Estados Unidos. E o doutor Wetch concluiu que a Rebeca provavelmente foi estrangulada manualmente antes de ser enforcada. Ele disse que a cena do crime foi encenada para parecer um enforcamento e que quatro golpes em sua cabeça foram dados antes dela perder a vida e foram suficientes para deixá-la pelo menos inconsciente. Que havia fraturas do osso ióide e da cartilagem cricoide, bem como músculos severamente rompidos na frente e nas laterais do pescoço. Embora o resultado da autópsia sobre os ferimentos no pescoço da Rebeca sejam consistentes com o enforcamento, eles não são exclusivos de enforcamento, ele também pode ser consistente com o estrangulamento. A família dela contratou esse patologista porque eles discordam totalmente das causas que eles deram, que foi ela que tirou a própria vida. O Dr. Welch disse que o corpo dela apresentava lividez cadavérica, que é quando o sangue se deposita no corpo após a pessoa estar sem vida, então se a pessoa perdeu a vida e está de costa, por exemplo, então haverá pontinhos de sangue como se fosse de cor roxa nas costas da pessoa. Estou explicando um termo bem leigo aqui, tá? Nada científico, mas é isso que eu encontrei. Os médicos legistas usaram a lividez, eles usam a lividez para ajudar a determinar a hora que a pessoa perdeu a vida, em que posição que o corpo estava no momento que isso ocorreu, e também pode ser usado para determinar se o corpo foi movido. O legista disse que ela, que se ela tivesse perdido a vida da maneira especificada, ela teria sangue nas pernas e nos pés, mas o sangue estava nas costas, então ela não perdeu a vida na posição de alguém que enforcou-se. A ex-mulher do milionário, a mãe do Marcos, contratou uma equipe privada para investigar o acidente do filho, e o investigador privado determinou que não foi um acidente, que alguém causou o que ocorreu com a criança. Disseram que, como a criança estava brincando com uma scooter, tinha um carpete. Diz que seria impossível a criança estar brincando com essa scooter no carpete, que é como se fosse uma lambreta, né, a scooter. Então, ele concluiu que não teria como a criança ter corrido tanto com essa lambreta, ao ponto de ter perdido a direção e caiu do segundo andar no primeiro. Ele diz que isso não foi um acidente. Porém, a única pessoa que estava lá na casa era a Rebeca, a irmã dela, de 13 anos, que estava tomando banho. Em 4 de abril de 2018, depois de analisar todas as evidências coletadas pelo xerife e depoimentos da polícia, o júri do Condado de São Diego considerou o Adam Chaknay responsável pelo ocorrido com a Rebeca. Mas, no mesmo dia, o xerife emitiu uma declaração de que estava mantendo a conclusão de que a Rebeca tirou a própria vida. Os peticionários pediram para o xerife que reabrisse a investigação, mas ele não concordou, segundo o xerife, quando foi feita a investigação do caso da Rebeca. Eles já não haviam encontrado nenhuma evidência indicando que alguém tirou a vida dela. Então, dessa forma, o caso foi fechado e a família briga até o dia de hoje para que eles possam reabrir esse caso. A família contratou uma advogada de alto nível, Ana Bremer, para representá-los. Essa advogada esteve envolvida no caso da Amanda Knox. Ela concluiu que outra pessoa colocou o laço no pescoço da Rebeca. Um mês após o falecimento da Rebeca, os investigadores conseguiram recuperar chamadas e mensagens de texto do telefone da Rebeca e eles encontraram uma mensagem de voz excluída. O registro mostrou que na madrugada do dia 13 de julho, alguém ouviu uma mensagem de voz no telefone da Rebeca por cerca de dois minutos antes de excluir a mensagem. Os investigadores estimam que isso teria ocorrido cerca de duas horas antes da suposta hora que ela perdeu a vida. Eles foram capazes de determinar que a ligação veio do Jonah. Muitas pessoas acreditam que o Jonah disse que ele não ia resistir e ela acabou por vergonha, tomada de culpa, resolveu tirar a própria vida. Mas o DNA dela não foi encontrado no pincel onde foi escrito aquela frase. Há muitas coisas estranhas no caso e eu acredito que seria impossível que ela atasse as mãos, amarrasse o próprio pulso atrás das costas, colocasse a mordaça na boca, colocasse cordas nos pés e nua teria se jogado. A posição era estranha, a família dela diz que ela era uma moça muito reservada e recata se é que ela um dia pensasse em fazer algo desse, ela jamais ia fazer nua, se expondo às pessoas que fossem socorrê-la. A ligação do Adam Chakanai para a polícia, dizendo que encontrou o corpo da Rebeca, foi analisada pelo engenheiro de áudio forense, Brad Murphy. Ele examinou a ligação e ele detectou o que parece ser o som de uma segunda pessoa presente durante o telefonema do Adam para a polícia. Em uma parte do áudio, que parece um pouco distorcida, mas, segundo ele, pôde ser decifrada, ele diz que ouve o Adam Chakanai dizendo, segure-a quieta. Tal declaração sugere que o Adam teria falado isso com outra pessoa na sala. O áudio revela que, no momento, havia um barulho, como se ele estivesse na cozinha, possivelmente conseguindo pegar uma faca para cortá-la lá do enforcamento. Porém, ele diz para a polícia que, quando ele telefonou, porque já teria tirado ela de lá. Então, tem aí uma contradição. Um socorrista da ambulância que estava presente também testemunhou no tribunal que ouviu a Rebeca dizendo, a Dina vai me matar. Os investigadores relataram que o Max era conhecido por brincar em sua scooter e também com bolas de futebol nos corredores da casa. Muitos alegam que o Max estava andando de scooter, que ele simplesmente tropeçou e caiu. A luva que foi encontrada, o DNA encontrado, pequeno não deu para saber de quem era, mas dá para perceber que é o DNA de duas pessoas. Gente, esse é o caso de hoje, um caso muito estranho. Eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês acham que aconteceu nesse caso. Vocês acham que ela tirou a própria vida? Vocês acham que o Adam fez? Ou tem mais pessoas envolvidas que vocês acham que aconteceu no caso? Quero ouvir de vocês. Você é novo aqui, por favor, inscreva-se no canal. Não deixe de dar o seu like. E eu vejo vocês em breve. Toda terça e quinta tem vídeo novo. Eu vejo vocês lá. E eu vejo vocês em breve. E eu vejo vocês em breve.